Aleluia! Tem resposta do céu nesta noite Escuta Cortaram A árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém E diz Acabou A história aqui Não acabou Mas ainda bem Que a resposta Vem do céu E a última Palavra Quem determina ainda É Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente Novamente crescerá Ao cheiro da água E se caso envelheceu Na terra Na terra Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco Morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria A alegria vai chegar A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que serapédia Que serapédica Que serapédica vai contar Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida Restaurar Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí E eu vou restituir E ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar Água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Dizendo Eu fui uma árvore cortada Mas é o cheiro das águas Vi Deus minha vida Restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer E lembrava da promessa Pra não desanimar Esta promessa Me dizia Esta promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a alegria Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Ó Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi meu ministério Deus levantar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Na minha saúde Vi Deus tocar Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi minha família Deus salvar Oh, aleluia